Música Música Você veste do 44 ao 54, então a hora de comprar na Uber é agora. Gente, 50% de desconto à vista e 40% a prazo. Muito bom, não é? É, a gente não quer guardar nada se a conversão de interno. Mas bem que vocês fazem. Não, e o que é bacana, gente, é que a Uber trabalha com uma roupa mais atemporal. Então, ela não sai de moda e separa-se umas coisinhas pra nós, né? Até pensando, Carmen, de que pode aproveitar daqui pra frente, tá? Isso que é importante, né? É, pra fazer uma boa compra, né? Claro. Olha, amor, esse blazerzinho. Ai, que lindo! Ele tem o contrário também. Ele tem preto com as listras em branco, tá? E as listras, como a gente sabe, vão estar super, super em alta. É. E, gente, ele não é muito grossinho. É um tipo uma elanca, não é? Sim. Então, isso aqui tu usa direto no verão com uma regata, com uma camiseta. Olha, Carmen, pra tu fazer o jogo. Aí, olha que bonito. Que amor, essa sainha. Olha que legal. Faz um de uma cor, outro do outro. Um amor, né? Eu adoro essa eu também gosto. O que que temos mais? Outra peça que a gente separou foi essa daqui, ó. Olha que amor, esse pé de pum. Ai, que linda! Essa saia, eu sou apaixonada pra ela, gente, porque ela é uma básica, bem usável, com essa fenda aqui, ó. Um clássico, né? E ela é linda, né? Ela é rápida e a estampa é clássica. Toda vida. Olha aqui, ó. Outro super investimento, não é? É, que aproveita também, Carmen. Vamos continuar pra cá. Olha essa camisa, a gente pegou. Olha o tecido, é bem levinho. Bem levinho. E o preto e branco, a gente não erra nunca. Não, e continua com linda, Carmen. Quem tá chique e não sabe o que vai botar, bota o preto e branco, né? É, fica sempre bem. Adorei. Linda. Depois aqui, a gente separou essa calça, ó, Carmen. A gente tem essa calça sempre, tá? Tá. Que é uma pantalona, né? É uma pantalona. Bem molinha, que isso é bom. Veste muito bem, tem o caimento excelente. E ela tem um shortinho, até um pedaço da perna, pra não ficar marcando nada. Não, e a gente se sentir bem segura, não é? É, tem preta também, tá? Isso aqui tu aproveita sempre, até conforme o que tu põe em cima, tu vai numa festa. Com certeza. E o marinho é um clássico também, não é, Ali? Aqui, ó, um casaquinho de suedine. Ai, que lindo. Só com essas pontas, ele não tem fecho, não tem nada. Super caimento. Pode pôr uma regatinha depois. E assim, ó, uma delícia o toque, não é? É, bem gostoso. E esse macacão, ó, Carmen, olha que cor linda. Não, ele é lindo e ele fica assim, ó, gente, ele fica blusadinho, ó. Parece calça e blusa. Super caimento, não é? A cor tá maravilhosa. Também acho. Eu amo verde. E esse, eu também. Eu também. Lindo. Adorei. Também é uma peça que não é muito grossa e que tu usa ela direto. Sim, depois põe em cima, né? Fica bonito. Essa calça aqui, que é uma pantalona também. Olha que bonita. É tipo jersey. Toque dela, maravilhoso. Também usa direto no verão. Não é? Esse tom aqui, ó, gente, imagina com uma blusa mais clarinha, assim, ou até com uma regata preta. Acho linda. Lindo, né? Aqui, Karen, a gente separou essa saia, que é um... Ah, essa aqui também, eu amo essa saia. Gente, essa saia lápis. Ela é linda! E ela é um corino. Olha aqui, ó. E que cor suave, né, Carmen? E essa cor, esse fende bem clarinho, ele vai bem com tudo, ó. Ele vai bem com esmeralda, como eu tô, com uma blusa preta, fica chiquérrimo, não é? Com branco. Fica fácil de combinar. Maravilhoso. E ela tem emprego também. Ah, é? Super investimento, hein, gente? 50% de desconto. Tá, vamos seguindo. Depois eu separei essas duas aqui, que tem umas duas cores, tá? Olha que bonita as caras. Bom, essa aqui eu já disse que eu amo ela, né? É um crepe. Olha que lindo. Não, e tudo cores, assim, ó, que vai se usar no verão, não é? Sim. Olha aqui, ó. Isso aqui é super investimento, gente. Bem larguinha, não marca nada. Show. Pode pôr com uma calça preta, aqui pode pôr com jeans. Essa aqui vai vir com aquela marinho também. Também. Fica um belo, não é? Fica um conjunto maravilhoso. E por último, esse vestido aqui, que é uma malha fininha, ó, Carmen, mas eu amo a combinação de cores. Olha que lindo mesmo. Olha que bonito. Muito lindo. Mas isso aqui tu joga depois numa jaquitinha de jeans. Não, ele tá bárbara. É. Vamos mostrar, Ali, aqui, ó, fugiu um pouquinho do nosso roteiro. Vamos mostrar o Petit Poit, ó, gente, porque o Petit Poit vai invadir o verão também. Sim. Também tem na liquidação aqui da Uber. E a gente espera todo mundo aqui, não é, Ali? Ai, tem bastante coisa bonita pra aproveitar, cara. Não, e assim, ó, gente, como nós falamos no início da matéria, são roupas atemporais, roupas que tu vai usar sempre. Então, isso se chama investimento. A Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nós queremos todo mundo aqui, hein? Vem aproveitar os 50%. Antônio. Antônio. Contanto.